Clube do Brega Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Vou sumir daqui De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Vou sumir daqui Pensa num negócio bom, minha Se liga aí, se liga aí Bora balançar Se liga aí, se liga aí, se liga aí Vida de playboy é diferente Vida de playboy é muito massa Agora só anda de jipe Só toma bebida importada Não dá satisfação a ninguém Acorda a hora que quer E diz que vai pra faculdade E sai só pra dar um rolê E vive só pra tomar uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Vida de playboy é diferente Vida de playboy é muito massa Agora só anda de jipe Só toma bebida importada Não dá satisfação a ninguém Acorda a hora que quer Me diz que vai pra faculdade E sai só pra dar um rolê E vive só pra tomar uma Toma uma, toma uma Só pra tomar uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Toma uma, toma uma Sucesso Lucas Pereira e Forró diferenciado Show Foram tantas noites mal dormidas Foram tantos gols quantas tentativas Até que passou, superei, cicatrizou E como previsto, ela voltou Se for pra fazer de novo, pra me dar desgosto Eu nem quero tentar Só fica nesse vai e volta, me segura ou solta Para de me usar Se é pra machucar, prefiro não voltar Pra chorar de novo, sofrer em dobro Já superei o fundo do poço Me teve na sua vida, fiel e como amigo Mas não valorizou o amor que tinha Se é pra chorar de novo, sofrer em dobro Já superei o fundo do poço Me teve na sua vida, fiel e como amigo Mas não valorizou o amor que tinha Antes de você chegar Eu já vivia Foram tantas noites mal dormidas Foram tantos gols quantas tentativas Até que passou, superei, cicatrizou E como previsto, ela voltou Se for pra fazer de novo, pra me dar desgosto Eu nem quero tentar Só fica nesse vai e volta, me segura ou solta Para de me usar Se é pra machucar, prefiro não voltar Pra chorar de novo, sofrer em dobro Já superei o fundo do poço Me teve na sua vida, fiel e como amigo Mas não valorizou o amor que tinha Pra chorar de novo, sofrer em dobro Já superei o fundo do poço Me teve na sua vida, fiel e como amigo Mas não valorizou o amor que tinha Antes de você chegar Eu já vivia E vem que tem Bola, melusa Essa menina é toda diferente Não usa roupa curta porque diz que é indecente Ela é do tipo, toda certinho Mas depois que toma umas, ela fica acenhadinha Essa menina é toda diferente Não usa roupa curta porque diz que é indecente Ela é do tipo, toda certinho Mas depois que toma umas, ela fica acenhadinha Treme, 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 treme a bundinha Desce devagar e vai mexer na centurinha Treme, 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 treme a bundinha Balança gostoso com a nossa pesadinha Treme, 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 treme a bundinha Desce devagar e vai mexer na centurinha Treme, 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 treme a bundinha Ela fica agaiata quando eu toco esse solinho Essa menina é toda diferente Não usa roupa curta porque diz que é indecente Ela é do tipo, toda certinha Mas depois que toma umas, ela fica acenhadinha Essa menina é toda diferente Não usa roupa curta porque diz que é indecente Ela é do tipo, toda certinha Mas depois que toma umas, ela fica acenhadinha Treme, 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 treme a bundinha Desce devagar e vai mexer na centurinha Treme, 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 treme a bundinha Balança gostoso com a nossa pesadinha Treme, 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 treme a bundinha Desce devagar e vai mexer na centurinha Treme, 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 treme a bundinha Ela fica agaiata quando eu toco esse solinho E joga água no terreiro que vai começar Libera os promesários que vão espocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botina Pra ficar sempre cedo, enche o copo e manda pinga Esse é o Lucas Pereira em forma diferenciada Vai, vai, vai Lucas Pereira Há quanto tempo que eu sinto falta do povo Do calor humano de poder cantar de novo O mundo girou e tá diferente Vamos tocar forró, matar a saudade da gente É tão bom ficar assim Vai vir de verdade, é você perto de mim E pra recuperar o tempo perdido Nesse porrazão você vem dançar comigo E joga água no terreiro que vai começar Libera os promesários que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botina Pra ficar sempre cedo, enche o copo e manda pinga E joga água no terreiro que vai começar Libera os promesários que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botina Já fica sem você, deixa o copo e manda pinga Há quanto tempo que eu sinto falta do povo Do calor humano de poder cantar de novo O mundo girou e tá diferente Vamos tocar forró, matar a saudade da gente É tão bom ficar assim Vai vir de verdade, é você perto de mim E pra recuperar o tempo perdido Nesse porrozão você vem dançar comigo Joga água no terreiro que vai começar Libera o som das áreas que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botinha Já fica sem você, deixa o copo e manda pinga Joga água no terreiro que vai começar Libera o som das áreas que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botinha Já fica sem você, deixa o copo e manda pinga E joga água no terreiro que vai começar Libera o som das áreas que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botinha Já fica sem você, deixa o copo e manda pinga E joga água no terreiro que vai começar Libera o som das áreas que vamos tocar Pode chamar na bota, no chinelo ou na botinha Já fica sem você, deixa o copo e manda pinga O que que tem? O Céssor! O Cé Lucas Pereira e Forró Diferenciado Paixão de Marx Queria que você soubesse Que tudo que a gente viveu Valeu a pena você e eu E os nossos momentos juntos Tá guardado na lembrança O nosso amor O nosso romance Mas se eu desse apenas um abraço Um beijo, uma segunda chance Pra começar do zero Quantas vezes eu chorei Até perdi as contas Sem você Sem você Vida eu não dou conta Porque te amo Porque te espero Ficar contigo É tudo o que eu mais quero Porque te amo Porque te quero E sem você Minha vida é deserta Queria que você soubesse Que tudo que a gente viveu Valeu a pena você e eu E os nossos momentos juntos Estão guardados na lembrança O nosso amor Nosso romance Mas se eu desse apenas um abraço Um beijo, uma segunda chance Pra começar do zero Quantas vezes eu chorei Até perdi as contas Sem você Vida eu não dou conta Porque te amo Porque te espero Ficar contigo É tudo o que eu mais quero Porque te amo Porque te quero E sem você Minha vida é deserta Sucesso 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 Olha o batidão É bem diferente A pegada é essa Que contagia a gente Ao som do meu chotão Ninguém fica parado Loca no caspereiro E forró diferenciador Eu tô chegando Sente essa batida E no swing vem dançando Olha o piseiro Toca em todo canto Toca no país inteiro Vou botar Botar pra sacudir O forró tá bom Pra quem não vou sair A resenha é top E aqui é só zoeiro Hoje tem balada Pra curtir a noite inteira Olha o batidão É bem diferente A pegada é essa Que contagia a gente Ao som do meu chotão Ninguém fica parado Loca no caspereiro E forró diferenciado Olha o batidão É bem diferente A pegada é essa Que contagia a gente Ao som do meu chotão Ninguém fica parado Loca no caspereiro E forró diferenciador Bora balançar E vê que tem Se liga aí Se liga aí Eu tô chegando Sente essa swing Na batida E vem dançando Olha o piseiro Toca em todo canto Toca no país inteiro Eu vou botar Botar pra sacudir O forró tá bom Pra quem não vai sair A resenha é top E aqui é só zoeiro Hoje tem balada Pra curtir a noite inteira Olha o batidão É bem diferente A pegada é essa Que contagia a gente Ao som do meu chotão Ninguém fica parado Loca no caspereiro E forró diferenciado Olha o batidão É bem diferente A pegada é essa Que contagia a gente Ao som do meu chotão Ninguém fica parado Loca Lucas Pereira No parendão turbinado Ê Zé Lucas Pereira E forró diferenciado Vem Hoje me deparei olhando sua foto Disse que ia apagar, mas eu perdi o foco Olhando esse sorriso, preciso ser forte Pra não cair no choro, o coração é mole Se eu tivesse 10 vidas, 11 eu te daria Ficar perto de ti é tudo que eu queria Mas bem, não é que tomou um rumo diferente Mas é normal, acontece com a gente Só não sei por que eu dei assim Se o seu coração ainda pertence a mim Pode me bloquear, nas redes sociais Conta tudo celular, mas do seu coração Não pode me recitar, você sabe Que eu faço parte, e mesmo sem querer Você sente a minha falta, e quando é noite fria Se lembrar do meu abraço, isso é fato Hoje me deparei olhando sua foto Disse que ia apagar, mas eu perdi o foco Olhando esse sorriso, preciso ser forte Pra não cair no choro, o coração é mole Se eu tivesse 10 vidas, 11 eu te daria Ficar perto de ti é tudo que eu queria Mas pena que tomou um rumo diferente Mas é normal, aconteceu com a gente Só não sei por que eu dei assim Se o seu coração ainda pertence a mim Pode me bloquear, nas redes sociais Conta tudo celular, mas do seu coração Não pode me recitar, você sabe Que eu faço parte, e mesmo sem querer Você sente a minha falta, e quando é noite fria Se lembrar do meu abraço, isso é fato Pode me bloquear, nas redes sociais Conta tudo celular, mas do seu coração Não pode me recitar, você sabe Que eu faço parte, e mesmo sem querer Você sente a minha falta, e quando é noite fria Se lembrar do meu abraço, isso é fato Oh, bom também Mão também Coloque a mão no joelho E pare na posição E vai empinando a bunda Ao som desse batido Coloque a mão no joelho E pare na posição E vai empinando a bunda Ao som desse batido Vai rebola, rebola Desce, sobe seu bumbum de mola Desce, sobe seu bumbum de mola Esse é o movimento, que é lançamento Lucas Pereira vai cantando Você vai com o bumbum tremendo E vem que vem Esse é o movimento, que é lançamento Lucas Pereira tá chegando Você vai com o bumbum tremendo Vai com o bumbum tremendo Vai com o bumbum tremendo Vai mostrando seu talento Vai com o bumbum tremendo Vai com o bumbum tremendo Vai mostrando seu talento Vamos também! Coloque a mão no joelho E pare na posição E vai empinando a bunda Ao som desse batido Coloque a mão no joelho E pare na posição E vai empinando a bunda Ao som desse batido Vai rebola, rebola Desce, sobe seu bumbum de mola Vai rebola, rebola Desce, sobe seu bumbum de mola Vai rebola, rebola Desce, sobe seu bumbum de mola Esse é o movimento, que é lançamento Lucas Pereira vai cantando Você vai com o bumbum tremendo Você vai com o bumbum tremendo Esse é o movimento, que é lançamento Lucas Pereira vai cantando Você vai com o bumbum tremendo 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 Vai mostrando seu talento Vai com o bumbum tremendo Vai com o bumbum tremendo Vai com o bumbum tremendo Vai mostrando o seu talento Vai com o bumbum tremendo Olha o véim, é ostentação Chega de rai-luxo, bichando pro paredão Vai véim, vai véim Vai o passinho dele dançar molim, molim Vai véim, vai véim Passando a guitarrinha pra xing-ling-ling Vai véim, vai véim Vai o passinho dele dançar molim, molim Vai véim, vai véim Passando a guitarrinha pra xing-ling-ling Olha o show é mega Olha o véim, atualizado Chega no forró, a mulherada cai do lado Olha o véim, é ostentação Chega de rai-luxo, bichando pro paredão Olha o véim, atualizado Chega no forró, a mulherada cai do lado Olha o véim, é ostentação Chega de rai-luxo, bichando pro paredão Vai véim, vai véim Olha o passinho dele dançar molim, molim Vai véim, vai véim Passando a guitarrinha pra xing-ling-ling Vai véim, vai véim Olha o passinho dele dançar molim, molim Vai véim, vai véim Passando a guitarrinha pra xing-ling-ling Pão também Bora balançar É pra tocar os paredões Eu gosto de forró, pinga e mulher É bom demais dançar agarradinho Ela apontando o pé, mexendo o espilete É bom demais isso chameiro Outro dia levei papai para o piseiro Ele já tá velhinho, mas gostado de esmanteiro Não tem coisa melhor pra descontrair Chama na bola, meu véi Só tem um porém, ele é diferenciado Tem um agagueiro que não lhe deixa em paz Chegando no forró, ele logo saiu de mim Foi fazer o pedido, mas só ficava assim Tó, 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 toca pipi Tó, 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 toca pipi Tó, tó, e o cantor não entendia Passou quase meia hora, ele pedindo a pisadinha Tó, 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 toca pipi Tó, 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 toca pipi Tó, tó, e o cantor não entendia Passou quase meia hora, ele pedindo a pisadinha Tó, 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 toca pisadinha Eu gosto de forró, pinga e mulher É bom demais dançar agarradinho É na ponta do pé, mexendo o esqueleto É bom demais esse chame Outro dia levei papai para o piseiro Ele já tá velhinho, mas gostando de se manter Não tem coisa melhor pra descontrair Chama na bota, meu bem Só tem um porém, ele é diferenciado Tem uma gagueira que não lhe deixa em paz Chegando no forró, ele logo saiu de mim Foi fazer o pedido, mas só ficava assim Tó, 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 toca pipim Tó, 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 toca pipim Tó, tó, e o cantor não entendia Passou quase meia hora, ele pedindo a pissadinha Tó, 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 toca pipim Tó, 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 toca pipim Tó, tó, e o cantor não entendia Passou quase meia hora, ele pedindo a pissadinha Tó, 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 toca pipim E o cantor não entendia Passou quase meia hora ele pedindo a pisadinha E o cantor não entendia Passou quase meia hora ele pedindo a pisadinha Pra se apaixonar O Caspereira em forma diferenciado Vem comigo! Cada minuto e segundo longe de você No palco já me falta o ar da vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentiram seu carinho e poder chamar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em um momento Só pensa em você Eu quero que entender Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito O que eu sinto por você Cada minuto e segundo longe de você No palco já me falta o ar da vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentiram Sentir o seu carinho e poder chamar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em um momento Só pensa em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você